Gente, estou aqui com o Fernando, ele me trouxe aqui nos esquemas bonitos aqui. Olha essa vista das montanhas. Está no pôr do sol. Aquele ali é o Monte Timpanogos, que para mim é o mais bonito, incrível. E ali o resto, não sei se dá para ver. É só, agora melhorou ali a luz. Só pinheiros. Olha aqui embaixo. Olha a cor das árvores e dos pinheiros. Muito bonito. Está assim. Não dá para ver então. Mas, muito bonito. Não dá para ver. Você tem alguém. O que você tem? Não dá para ver. Não dá para ver. E até o final. Obrigado.